Fala galera, hoje são 27 de fevereiro, por incrível que pareça, é a primeira vez que a gente vem aqui no McDonald's Eu pedi uma coca pequena, é refil na real né, então você só compra o coca Dois filés de peixe, um double, não é double cheeseburger não, eles chamam de double mac, mac double E um sundae e saiu por 6h42, oh mas que coisa horrível hein, não dá pra ver nada A Lemão também destruiu, pediu um combo aí, vem com batatinha e tudo, vamos entupir um pouquinho de V aqui É impossível chegar nos Estados Unidos e não comer McDonald's, ia ser um pecado se a gente não fizesse isso E é isso aí, agora a gente tá vendo a situação, tá passando na CNN agora, o esquema do tsunami no Havaí Causado pelo terremoto lá no Chile, vamos esperar que não dê nada não, valeu? Beijo pra todo mundo, manda um beijo pra dona Thaís aí, Lemão 17 12, minuto mais 16 18 20